O Chamado do Coração A Fraternidade Sem Fronteiras nasceu primeiro no coração de menino. Desde os 12 anos de idade, o fundador e presidente da ONG, Wagner Moura, experimentou momentos de profunda dor e melancolia associados a imagens da África que lhe vinham à mente com frequência. Já se dedicava a trabalhos voluntários em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde fundou também o Centro Espírita Amizade. Embora a ocupação contínua e concentrada, quase sempre ao final das suas tarefas uma tristeza o encontrava. E de modo recorrente, a África vinha ao seu pensamento. Decidiu então organizar a vida pessoal e profissional para ir à África e com fé e coragem aterrissou em Moçambique, país de colonização portuguesa e com um dos maiores índices de miséria. Eram os primeiros passos do movimento humanitário que uniria a todos numa só causa de amor. Um chamado do coração. Convidamos o fundador e presidente da organização não governamental Fraternidade Sem Fronteiras para falar sobre o projeto na África. Wagner. Bom dia a todos. Fazer uma saudação agora à Lá Moçambicana, né? Lá quando a gente chega, nós somos saudados com o Viva. E o Viva lá é Oiê. Então quando eu falar uma palavra aqui, vocês vão repetir, vocês vão falar Oiê, tudo bem? Os caravaneiros já conhecem esse movimento, né? Então vamos lá. Fraternidade Oiê! Oiê! Fraternidade Oiê! Oiê! Fraternidade Oiê! Oiê! Isso, maravilha. Já estamos no clima da África. Muito bem, de Moçambique. Meus amigos, a gente tem que concentrar aqui para não se emocionar, porque é um sentimento de muita gratidão a Deus e a todos vocês por essa corrente maravilhosa que nós estamos formando. A gente sempre diz que esse é um movimento coletivo, né? É um trabalho de abelhinhas. São muitas abelhinhas maravilhosas que se espalham por todos os estados do Brasil e muitos outros países. A gente vai mostrar aqui o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, mas, na verdade, a gente vai tentar mostrar o projeto, porque eu nunca consigo dizer o que é o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, porque é muito além da gente, das nossas palavras. Eu queria começar dizendo sobre os fundamentos, rapidamente, fazer uma reflexão sobre os fundamentos de frases, reflexões que a gente lia e estudava, como esse, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. O importante não é o que se dá, mas o amor com o que se dá. Então, essas reflexões sempre me viam à mente, antes dessa fundação. Aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Isso me calava profundo no coração e era, para mim, uma profunda verdade. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Reflexão muito profunda. No Evangelho segundo o Espiritismo, o amor resume a doutrina de Jesus, simples assim. Não vos disse... Isso me chamava muita atenção e até hoje. Não vos disse Jesus tudo o que concerne as virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? A outra, chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. E uma mensagem de Paulo ainda, levando-a por guia à caridade, Nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a prescutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobri-lhe em vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos proverá. E ainda continua. Todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus. Sem embargo de seita a que pertençam. Está aqui um dos fundamentos desse movimento. Com essas reflexões, nós demandamos, através desse chamado que já foi dito, uma das regiões mais desafiadoras do planeta. E chegamos às aldeias de Moçambique. Aqui vocês podem ver, para que vocês tenham uma ideia da realidade, aqueles que têm condições, por exemplo, de fazer uma plantação, plantação de milho. Aqui ele consegue colher, às vezes deixa no seu celeiro esse milho, e não tem mais nada para comer, eles fazem essa farinha chamada shima. Muitas vezes você chega na casa, só tem shima para comer. Mas essa é uma realidade melhor, porque a gente tem outras realidades, como vocês podem ver aqui. Isso aqui é uma fruta chamada quaqua, uma fruta nativa, e muitas vezes não tem absolutamente nada para se comer. Eles pegam essa fruta, tiram a semente, torram e pilam, e comem muitas vezes só farinha com água, ficando dois ou três dias sem se alimentar. Isso porque é uma região chamada shikwala-kwala, onde a única produção de renda é o carvão. E às vezes ele pega esse carvão e vende, coleta durante uma semana toda, e vende por dois ou três dólares por semana. E é o único dinheiro que muitas vezes ele tem. E a coisa ainda é mais profunda. Dessa última vez, nós verificamos, inclusive, que tínhamos pessoas vendendo terra na rua. E aí o Gilson, que não sei se está aqui, cinegrafista, ele ficou, olha, o que é aquilo? E fomos aprofundar, existia terra, vendendo terra. Então, quando não se tem nada, a terra também é um alimento. Em alguns casos, que a gente não gosta nem de falar, mas de regiões muito distantes, a gente chegou a ver até mesmo ratazanas, daquelas regiões que eram desidratadas, e eles comiam a ratazana. Essa foto aqui que vocês podem ver. Então, essa é uma das realidades que nós encontramos. Porém, uma das coisas que mais nos chama a atenção é uma realidade de órfãos. Órfãos morando sozinhos. Muitos de vocês já conheceram aquele vídeo da linda e alegria, né? Então, agora, eu vou trazer para vocês um vídeo dessa última viagem, que mostra a realidade de órfãos, de crianças que moram sozinhas, as crianças cuidando de crianças. E pasmem, existem milhares, milhares de famílias como essas, que vocês vão ver agora. Essas crianças de 14, uma de 8 e uma de 7 anos. Os pais faleceram há aproximadamente 5 anos. e esse menino de 14 anos, então, com 9 anos, começou a cuidar dos seus irmãozinhos pequenos. Eles não comem todos os dias. E o que eles conseguem, às vezes, conseguem com um vizinho ou outro, algum tipo de alimentação. Realmente não tem nada na casa, só tem uma esteira, não tem nenhuma refeição na casa. Não tem absolutamente nada. Quando chove, cai água ali por cima, onde vocês estão vendo. A nossa ideia é poder fazer realmente uma casinha para eles, mobiliar a casinha, assegurar as refeições. E foi incrível a resposta deles quando perguntamos o que mais vocês gostariam, e eles nos responderam que o que eles mais gostariam era de poder estudar, de poder ter uma roupinha, porque a roupinha deles são tudo sujinho, tudo um trapinho. E eles gostariam, então, de ter material escolar e poder estudar. O que mais vocês gostariam For Muito Poder da primeira parte E agora o que nós vamos mostrar, nós mostrando rapidamente a realidade, e a gente quer mostrar agora algo que é resultado de todo esse movimento. O que vocês vão ver agora é o resultado realmente de muitas mãos, de muitos corações. Eu falei da ideia de colmeia, é justamente uma colmeia. É difícil, eu não consigo falar realmente do que é o projeto. A gente consegue olhar o projeto quando a gente vai caminhando e vendo no coração de cada um o que as pessoas estão produzindo. Então o que a gente vai mostrar agora é esse resultado. Eu gosto muito dessa frase, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. É a hora de trabalharmos coletivamente por um mundo melhor. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esses jovens de 5, 6, 7 anos já de trabalho, nós fizemos um trabalho desde o início da construção de uma mentalidade fraterna. Desde o primeiro momento, desde a primeira aula. Não trabalhávamos a questão religião A ou B, mas sim os valores universais do amor e da fraternidade. E esse jovem se formou, de tal forma que hoje eles participam. Vocês veem ali essas construções dessas casinhas, lá no fundo? Nós compramos a janela, compramos as portas, o telhado e as estacas. E os jovens fazem as casas para velhinhos. Velhinhos que pasmem, moravam debaixo de árvores, ao relento. Então o jovem com esse espírito, então começa a localizar esse jovem, esse idoso, então começa a trabalhar então pelo idoso. E o seguinte, uma das coisas mais interessantes que eu pude presenciar, em conversa com uma idosa, ela diz o seguinte, eu quero te agradecer. Aí alguém traduzir em xangana para mim, ele agradecer, ela vai agradecer a casinha, o colchão, a cama que a gente comprou, ou a refeição que a gente está todos os dias. Ela disse, se eu quero te agradecer, porque todos os dias vem pelo menos um jovem aqui conversar comigo. Daí a gente entendeu o resultado desse trabalho no coração dos nossos jovens. Esse jovem, para vocês terem ideia, às vezes em alguns locais estuda em salas de aulas como essa. Então é muito difícil. Muitos desses jovens paravam de estudar na sexta série, porque não tinha condições de pagar matrícula, não tinha condições de pegar o chapa, que é o transporte coletivo, que custa um real ao dia, então ele parava de estudar. Então a organização hoje mantém centenas de jovens custeando aquilo que é necessário para ele continuar a estudar. E a gente tem uma história muito linda. Vamos contar agora para vocês, para aqueles que não acompanharam pelo Facebook. Pela, nós estamos colocando, aquela criança, aquele jovem, nós estamos colocando hoje a primeira universitária na Fraternidade Sem Fronteiras. A especiosa. Passou na faculdade de Biologia e a nossa primeira universitária. Então o padrinho ajudou a criança a sair lá daquela situação, ajudou quando estava estudando, e agora nós temos um padrinho também universitário para a nossa primeira jovem no projeto. Mas os desafios são grandes e continuam. Nós estamos numa das regiões, em Moçambique, chamada de Chicolacuala, onde os rios secaram. Às vezes tem umas tempestades, como teve. Ficou quase 10 anos sem chuva, agora teve a tempestade, arrasou também. Então é 880, né? Mas essas regiões aqui, o que vocês estão vendo são pocinhos e rios que secaram. Então eles cavam esses pocinhos e aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos perfurando poços artesianos com painel solar, pode ver o painel solar, né? Porque não tem luz elétrica. E pela primeira vez, essa criança na aldeia, as crianças da aldeia Mahatlani, puderam tomar água limpa. Vejam, né? Antes e depois. E com isso também, com a água, a gente tem condições de ir além. E agora com a parceria com a UFLA, a Universidade de Lavras, de Minas Gerais. O professor Gilmar está aqui. Levanta a mão, professor. Cadê a mão, Boa? O professor está liderando, junto à universidade, um processo de gotejamento, olha só aqui, com o trabalho da agroecologia, tudo com materiais da própria região, sem utilização de agrotóxicos, né? Enfim, para que a gente comece agora, que temos água, comecemos a produzir. Muito bem. Essa é uma história feliz, né? Todas as nossas histórias são histórias felizes. Mas os desafios continuam, né? Através de um chamado da ONU, da FAO, né? Até o que o Divaldo comentou aqui. Que uma das regiões, uma das regiões em Madagascar, se não tiver ajuda rapidamente, muitas crianças poderiam morrer. E nesse chamado, porque agora, qualquer coisa que acontece, os padrinhos mandam o link para mim, né? Eu fico super avisado do que está acontecendo no mundo, que se refere à África. Então, uma madrinha que está aqui, que é Helena, falou, Wagner, veja o que está acontecendo. Nós localizamos, realmente, uma região de extrema carência. Eu nunca vi uma pobreza tão extrema como essa. Quando eu estive lá, eu encontrei isso. Crianças que não tomavam banho. As crianças chegavam perto de mim, não tomavam banho. Eu fui ficando agoniado com aquilo. E eu falei, gente, não dão banho nessas crianças? Não, mas não tem água. Não, como que não tem? Não tem, mas, às vezes, a gente vende um cabrito, vende uma galinha ou alguma coisa para comprar água, mas água é para beber. Então, uma situação que, quando eu estive lá, eu fui ficando meio agoniado. Falei, vamos comprar um caminhão pipa, né? E vamos dar um banhaço nas crianças. E fizemos um banhaço ali simbólico, mas que isso se repetisse. Então, nós já deixamos implantados duas unidades de trabalho em Madagascar, dando alimentação para as crianças, numa desnutrição realmente severa. E eu vou mostrar também um vídeo para que vocês tenham uma ideia. É realmente uma das regiões mais pobres que nós já participamos. Muita fome, muita desnutrição, muita sujeira, não tem água. A água aqui é artigo de luxo. Até a água tem que ser comprada. Essa aqui é uma das comunidades de Ambovumbi. E é onde a Fraternidade Sem Fronteiras vai estar desenvolvendo um projeto de luto, de apoio à comunidade. Tem muita coisa a se fazer, porque a pobreza é muito grande, muito grande. E é muito grande. E é muito grande. E é muito grande. Nós já temos mais de 500 padrinhos que amparando essa ação emergencial, que é um foco que a gente deu agora, para podermos amparar essa região. E já fechamos também uma caravana. A caravana já está fechada para junho, onde vão muitos médicos, dentistas, enfim, pessoas de boa vontade. E vamos já dar início num polo, onde a gente vai amparar em toda aquela região, as crianças, principalmente com desnutrição severa, desnutrição grave. Porque, como a pobreza é tão grande e tão grande, o nosso foco vai ser amparar essas crianças em estado de altíssima vulnerabilidade. E, muito bom. Bom, disso tudo, existe esse trabalho muito profundo, sabe? E a gente quer mostrar aqui dois depoimentos, ainda que nós teremos mais oito depoimentos até o final do nosso evento. Mas gravar dessa última caravana, para que vocês percebam a profundidade do encontro com a dor do outro, quando as pessoas estão lá, intimamente, entram em contato com essa dificuldade e essa vivência fraterna, o resultado dessa vivência fraterna. Vamos ver o áudio. Estivemos por dez dias em Moçambique, na África, e posso dizer, sem qualquer afetação, que foi uma das experiências mais próximas a Deus que tive na vida. Que trabalho maravilhoso da Fraternidade Sem Fronteiras. Que corrente do bem e quantas vidas atendidas dia após dia, com uma equipe incansável nos centros de acolhimento. Fiz amigos e reconheci irmãos. Conheça um pouco desta história e deste servir de tantos corações que se unem a favor da vida. Nosso trabalho é totalmente voluntário. Junte-se a nós. Comece você fazendo do mundo um lugar melhor. A minha família tem desde hoje um novo membro, o Carlos. Tem seis anos. Perdeu os pais há cinco. Morreram por causa do HIV. Vive com os irmãos de sete e de treze anos. O Carlos é um super-homem. E os três são super-heróis. A partir de hoje sou o padrinho do Carlos. Os seus irmãos também já têm um padrinho. O Carlos vai começar a ir à escola. Já começou a comer diariamente. Duas vezes por dia. Já tem roupas. Já tem uma casa nova. Já tem uma cama. Imagine uma cama. Enquanto eu for vivo, o Carlos tem uma vida. Um caminho. Um futuro. Um telhado. Um prato de comida. E alguém que cuidará dele. Mesmo à distância. O Carlos é meu afiliado. É membro da minha família. A minha doação é mensal. São 15 euros que lhe garantem toda a vida o futuro. Que minimizam a ausência. Que enfatizam a esperança. Quero preservar o Carlos. Vou fazê-lo. Mas queria que o conhecessem. O meu pequeno super-homem. Sinto-o como um filho adotivo. Que vive separado de nós por um oceano. Mas não há oceano que separe o amor. Sou um homem imensamente feliz. Acho que o Carlos é agora o menino mais feliz também. Para que vocês tenham uma ideia. Uma percepção do impacto. Que é um apadrinhamento. Na Fraternidade Sem Fronteiras. Para que vocês tivessem o impacto. Do que é algo que é feito com amor. Com verdade. Com honestidade. Com continuidade. E agora, meus amigos, finalizando esse momento. A gente quer mostrar para vocês. O resultado mesmo. Desse trabalho até hoje. E eu chamo de números do amor. Números do amor. Eu finalizo dizendo que é possível. Essa mudança. Basta ser sincero. E desejar profundo. Que nós podemos sacudir o mundo. Basta ser sincero. Basta ser sincero. Não soubesseوس über o mais. Basta ser sincero. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL